Nós vamos fazer a marcação intermediária, intermediária e intermediária, porque lá nós sofremos com o calor, mas aqui eles vão sofrer um pouquinho, com 50, 60 mil espectadores que deverão se fazer presente. Eu só posso dizer que é um reencontro para a história. Eu vi o Grêmio em 95, 96, eu me criei a piar vendo os feitos do Filipão e não tem como não ficar extasiado com a volta do Big Phil, do Chefe. Como é que você? Olha o que ele! Olha o que ele vai, Cali. 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 Boa! 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 A luta em um espéuco A luta em um espéuco A luta em um espéuco Transcrição e Legendas por Quintena Coelho